No vídeo de hoje eu vou fazer uma farm de ferro 100% automática e eficiente no Minecraft 1.18 Pra quem não sabe, essa é a vila da irmandade Porém, um grande problema daqui é a falta de ferro Porque a gente quer fazer funil, quer fazer armadura, quer fazer item, quer fazer farm, quer fazer tudo E sempre tá faltando ferro Então eu vou dar uma solução pra isso Então se você quer ver qual vai ser o resultado da farm, como vou fazer ela, a decoração e ela em si Assiste o vídeo até o final, se inscreve no canal Deixe o gostei e comenta aí qual vai ser a parte que você mais gostou do vídeo, fechou? E ó, e pra você que não tá ligado, no último episódio a gente fez uma coisa surreal A gente fez uma jaula de obsidian com um enigma super estranho e diferente Pros nossos amigos se escapar E agora se eles escaparam ou não, só quem viu o vídeo vai saber Então passa na descrição que tem a blitz completa em irmandade, fechou? Aliás, por falar nisso, aquele vídeo eu gravei ainda hoje de manhã Então passou um tempinho, vamos ver se o pessoal ficou online Olhando a nossa farm de XP Se tiver bastante coisa pra coletar de XP, significa que o pessoal ficou um bom tempo online Então vai ser um teste interessante Ah, gerou 3 packs de corante Ah, uma cutia até que boa Pra quem não tá ligado, essa farm de XP aqui é da hora Ó, ó o cacto nascendo ali, ó Ó os cacto vindo ali, ó É uma farm muito louca, mano Enfim Eu tava pensando seriamente em fazer a nossa farm de ferro bem aqui, olha Bom, vamos começar tirando essas árvores aqui E obviamente, como prometido, eu vou replantar todas Porque pra quem não tá ligado, lá JPVP se comprometeu a replantar todas as árvores que quebrar aqui na irmandade Então, uma árvore, duas árvores, três Ó, e aí, suave, galera? Não precisa olhar pra cá não Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô de voaça, tá bom? Ó, da área que eu posso chegar a construir, eu acho que já foi tudo Tipo, aqui em cima e nessa área, mas pra cá assim eu não vou fazer, eu não vou chegar a fazer nada Então eu vou fazer tudo mais pra cá, então eu acho que já foi tudo que eu precisava mesmo Então vamos esperar essas folhas aqui sumir pra gente pegar todas as sapiens das árvores Prontinho, deu muita sapiens, deu 23 Se desse 10 eu ia achar que era muita, mas tá bom Vamos plantar algumas casas do Pedro, que são uma de costume, né? E algumas vamos guardar A gente pode plantar depois Acho que assim tá bom É, tamo junto, YouTube, YouTube Tá bom, e agora pra essa outra parte aqui do nosso vídeo aqui Que nós vai começar a fazer as coisas nessa farm A gente vai precisar pela primeira vez no jogo ir pro Nether Por causa que eu preciso pegar alguma daquelas madeiras que não pegam fogo Sim, vocês vão entender depois Porque até agora todas as lavas, tudo que eu pegava do Nether Eu pegava ou aqui no Overworld ou com as outras pessoas Mas isso que eu quero ninguém tem, então eu vou ter que ir lá mesmo Poxa, eu vou pegar um pequetifinho de pedra e acho que ainda dá pra gente ir lá Será que o Delete tem um portal do Nether? Ainda não fiz o meu E eu acho que nem tenho por que fazer, já que eu só vou pegar uma madeira e voltar Então outra hora eu faço, sabe? E ó, um vendedor ambulante, vamos ver o que ele troca Ah, não troca nada Tá, cadê o portal do Nether daqui? Aí, boa, bora Mano, eu tô animado, vai ser minha primeira vez indo pro Nether aqui no Minecraft Irmandade Tomara que não tenha nada ruim Tá, Nether Fortaleza, já tão perto assim, bom Soul Sand é legal, não vou usar, mas legal Bad Rock Galera, ó, vou bater no Ghast numa só, fica a ver, ó Foi Aê, não falei? Por que tem isso daqui? Eles mandaram um villager ou eles foram pra algum lugar? Ah, eu vou prevenciar, quero saber Mano, se alguém se deu trabalho de fazer um caminho de trilho Alguma coisa tem do outro lado Aí, se eu aproveitar e ver o bioma que eu quero Que é o que tem a madeira do Nether, a gente aproveita e pega, né Beleza, chegamos aqui no fim desse caminho gigantesco E achamos a madeira de outro bioma, boa Pronto Só isso já é o suficiente, eu juro Vamos embora Valeu a pena que eu sigo esse trilho, né Vamos pra casa Beleza, estamos em casa Junto com as nossas madeiritas do Nether Agora a gente vem aqui E faz essa portinhola carmesim Vou fazer umas placas também Porque vai ajudar bastante, pra ser sincero E vou pegar um baldinho da lava Vamos guardar isso daqui Porque a gente não vai poder usar isso agora Porque agora a gente vai arrumar a área que a gente vai fazer essa farm Essa farm vai ser uma farm decorada E precisa de uma área boa pra isso O problema é A minha pá de diamante que eu vou utilizar agora pra fazer Tá horrível Então Será que rola de eu encantar uma nova? Eu queria, na real, uma de toque suave Só que eu acho que é meio improvável Uma pá tão boa de primeira Mas Vamos na farmzinha do Mano Pupu Ver se a gente pega uma pá boa Por falar nisso Vocês acham que eu devia atrás de nederita, galera? Eu vou ver se eu acho algum método pra achar nederita legal no ponto 18 Assim como eu tô estudando pra ver se lança algum método novo pra pegar diamante Daí assim que eu souber Algum dos dois Eu gravo um vídeo daí, fechou? Tá, nossa pá vai vir com durabilidade 3 Ah, tá bom Ah, eu não peguei lápis lazuli Tem no baú aqui? Não Só jogar esses arcos aqui fora Que eu sei que ninguém vai usar Porque senão os baús não funcionam direito Daí a gente não consegue nem farmar em paz Pronto, arrumei todos os baús Como vocês podem ver Joguei os arcos fora E agora a gente tem espaço pra trabalhar em paz Aliás, tem umas armaduras aqui Deixa eu pegar essa calça aqui Nossa, tá, vai quebrar já Mas eu vou pegar essa calça E esse capacete Já que eu não tenho, agora eu tenho Tá, vamos pegar lápis lazuli lá Vamos, pronto Pegamos aqui Agora é só encantar a pá aí, por favor Ah, só veio coisa ruim Pô, eficiência 4 Se vir um toque suave, tá bom Vai, vamos pegar XP aqui Na real, deixa eu fazer um bagulho aqui pra aproveitar, galera Aqui, ó Saca a sua inteligência Ah, já peguei um nível fazendo isso Oh, tem mais coisa aqui, na real Boa, nível 30 de novo Encantar aqui E, ó Eficiência 4 Durabilidade 3 E toque suave Cara, vou tentar pegar uma eficiência 4 nessa aqui Boa Tá, nível 30 Calma aí Vocês vão entender Eu vou ter uma perfeita com isso Boa Nível 30 Pega aqui a paz com eficiência 4 Agora Vamos embora Chega de farmar XP Cansei Opa, bigorna ali Vamos usar aquela bigorna Eu ia fazer uma bigorna Mas já que ele tem, né Por que eu vou fazer? Olha o cavalo dele Enfim Eficiência 5 Durabilidade 3 E toque suave Essa pazinha tá boa Agora eu vou cavar a área Que eu quero fazer a construção aqui Não é muita coisa Então eu sei que tá de rápido Mas vocês não vão participar Podem sair, não Então, gente Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó Primeiro eu vou arrumar uma área aqui Pra poder construir E depois que eu tiver essa área pra construir Vou começar a construir E fazer a farm Então vamos de timelapse Vai ser legal A gente abriu a áreazinha Pra fazer a construção bonita Eu tô animado Porém antes Eu até separei alguns blocos A gente vai utilizar na construção O melhor talvez seria A gente fazer a própria farm Em si antes Eu acho que seria mais prático, né Putz, o problema é que pra fazer essa farm Eu ia precisar ter vidro Eu não tô achando minhas areias Ah, eu tenho aqui, tá Deixa eu esquentar essas areiazinha aqui E vamos separar mais blocos Que eu vou utilizar Ó, por exemplo Eu vou precisar de muita slab Porém, como é uma farm Que vai ficar coberta Não precisa ser uma slab bonita Então vamos usar Essa slabzinha de pedra É fofa Tá, temos slab aqui Ó, vai utilizar três camas Três barril na farm Um baú duplo seria bom Vamos precisar também De três funis Tá, deixa eu ver então Três camas Três barril Slab Funil O vidro tá esquentando Na verdade, três botão de pedra Um, dois, três Tá, e o último item Que a gente vai precisar Vai ser uma name tag Eu tinha uma name tag aqui Eu lembro que eu tinha Aqui, etiqueta Agora vamos só renomear ela Então, peraí Tá, vou chamar ele de XD Tá, deixa eu pegar os vidros aqui E eu acho que a gente vai ter Tudo agora pra fazer, né Eu tenho água aqui Seria bom eu ter mais um balde d'água Bom, eu posso pegar depois Não tem problema Ó, e fiz umas escadinhas De parede também, né Ó, essa aqui foi a área Que a gente cavou mais ou menos É uma área pré-demarcada Pra poder construir e tudo mais Porém, aqui vai ser Aonde a gente vai descer pra farm Então, vamos cavar aqui Agora a gente vai descer aqui Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito, nove Dez, onze Doze Treze Quatorze E quinze Por enquanto eu vou deixar Uma lava aqui só pra ter luz, tá bom Ah, se bem que eu posso Ativar o brilho aqui, né Já que é pra isso aqui só no vídeo Tá, por enquanto eu vou deixar assim Outra hora eu faço uma descida melhor Tá, aqui vai ter os baús Então, ó, baú, baú E aqui vai ter os funis Então vai funcionar mais ou menos Assim a farm A gente vai cavar Um, dois, três, quatro Cinco, seis Sete Oito Tem um buraco aqui Não tem problema não Depois eu vou ter que nerfar Toda essa caverna aqui Daí a gente coloca cama 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 Aqui a gente vai botar os barril Então vai ser barril 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 E três botões Aí, obviamente, eu vou ter que botar slab Em todo o bloco que tem aqui Pra não nascer mob Mas isso aqui é de boa Aí agora a gente bota slab, slab, slab Tá, agora eu tenho que trazer um zumbi pra cá Será que pela caverna aqui é mais fácil? Vou até ter um passar água aqui Pra ver se nasce mais bicho pra cá Vamos esperar, né É, não achei Então eu tenho que esperar agora Eu achar um zumbi Enquanto isso, dá pra fazer as outras partes Que é tipo, colocar vidro aqui, aqui, aqui Assim, olha Tá E agora eu vou explicar o porquê, ó Aqui é uma área que não pode nascer mobs Isso aqui vai ter aldeões Aqui vai ter um zumbi Tô no aldeão E aqui em cima vai ter vidro Vidro pra não nascer o golem E pedra Pro golem nascer bem aqui no meio E não ter problema dele morrer, né Nada do tipo Daqui a gente abre três de buraquinho Tô aqui bonitinho Pros bicho vim Tipo, eu boto uma água aqui Tá, peguei a outra água Vamos preparar o abatedor agora Ih, faltou os baquinhos, né Vamos lá em cima buscar E ó, a parte boa Que a gente vai pegar os itens A foto ainda já tá de noite Quem sabe eu consiga ter um zumbi já Placa Ah, exatamente isso aqui que eu preciso Portão e placa Qual é o zumbi? Galera, tô numa missão muito secreta Não, volta aqui Deixa o meu zumbi Zumbi, você pisa aqui? Vem cá, vem cá, zumbi Consegui? Quebrou a armadura dele ou a minha? A minha? Tá, tá de boa, tá funcionando Qual é o zumbi? Zumbi? Zumbi Mano, como eu tô subindo a escada? Boa, tá Mano, dando mais trabalho Do que eu imaginava Prender o zumbi aqui Desce Não Tá, eu não sei como eu vou prender ele lá Tá, acho que eu prendi ele Eu preciso que ele suba agora Mano, nunca imaginei que prender um zumbi Ia ser a tarefa mais difícil do mundo A parte boa é que os aldeões Não vai ser nem difícil comparado a eles Tá Eu consegui Que alegria Tá Vamos atrás agora dos aldeões Tá, os aldeões Na real O delete já tem aldeões Então só tem que trazer eles de barquinho Então vai ser um processo até que fácil É mais ou menos assim Boa, galera Estamos aqui depois de mais de uma hora Porque lá a JPBP trabalhou bastante Fez um motor de coisa louca E ironicamente até agora Eu esqueci de colocar lava Bom, seguinte Aqui por fora ainda não mudou nada Mas aqui por dentro Olha lá Olha lá Temos luzes Temos ardeão Direto da fábrica do delete Troquei os blocos daqui Aqui tá tampado pra nenhum zumbi Vê a gente Deixa eu me embarcar só pra vocês verem Gente, ó Pera aí E ó Eu nerfei com slab Toda a caverna Eu tive que fazer slab um montão de vezes Pegar pedras de todo mundo Mas deu Ó, ó Nerfamos tudo Não tem local Pra iron golem nascer aqui Vai dar tudo certo Então na teoria A nossa farm de ferro tá pronta Deixa eu só subir aqui Pra vocês verem Ó, e a farm funciona assim, olha Nessa área Os aldeões ficam aqui trabalhando Enquanto nesse outro lado Tem um zumbi irritando eles O zumbi vai irritar os aldeões Que vai nascer um golem Que vai cair ali Daí aqui eu boto mais um vidro Aí aqui eu boto um bloco de apoio Assim que ele sair Boa Tá, deixa eu ver se vai funcionar Lava E água aqui Tá, na teoria então O zumbi agora Vai irritar os villagers Que vai nascer Fazer um golem Que esse golem vai nascer Vai vir pra cá Vai cair na lava Que vai cair na água Que vai vir ferro pra cá E que eu vou mostrar Jogo de pedra Vai desleve Na teoria Isso daqui já é a farm Já tá funcionando Bom, aqui tem três ferros Vamos pegar tudo aqui E vamos ver daqui a pouquinho Aí galera Seguinte Só pra gente falar assim Tá ligado aquele testezinho De meia hora Que a gente faz com uma farm Normalmente Que tal assim Eu vou decorar Toda essa área aqui No tempinho básico De deixar a farm rodando Então Sem time-lapse Pra vocês serem mais delongas Vamos apenas pegar os recursos Que a gente tem aqui Fazer algumas coisinhas a mais Com ferro Tipo Armour stand Pressure plate Essas coisinhas bem básicas Vamos fazer uma mini decoração Bem nessa área Que tá demarcada aqui já E quando eu acabar A gente vê quanto o ferro rendeu O que vocês acham Então Editor Faz uma transição legal Gente Seguinte Terminei a build E se passou mais ou menos Meia hora Praticamente uma hora Sei lá Passou um bom tempo E agora Você vai ver a build Pela primeira vez Junto com o House Que o House comentou Ele ficou curioso Falei House vem encaixar comigo Então Deu o House Chegando cara Nossa Trombeu uns caras mal ali Os caras vieram comprar E olha Olha lá Esses mal elementos aí O House Olha pra trás Ah Que da onda Cara Ah Que você achou Chegou Nossa Que bonitinha Então Eu tentei passar Uma 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 Sensação De Pera aí Eu tentei passar A sensação Que fosse uma forja Ou algo do tipo Aqui assim Sabe Você acha que passou Bem a ideia Sim cara Lembra bastante Uma forja Cara Ficou muito legal Cara E você fez Aqui encostado De ir na Na montanha Ficou muito legal Véio Gostei muito Desce aqui Vem cá Se você entrar Aqui Eu tentei colocar Coisas úteis Tipo Um alto forno Sei lá Um rebolo Uma bigorna São coisas úteis Crafting table Tem aquela bancadinha Pra fazer na derita Por exemplo E essa forja Esse forno aqui É só pra representar A forja mesmo Mas a verdadeira Farm de ferro Tá aqui embaixo Saca só Pula aí E tem gole morrendo Aqui agora Eita Aqui ó Que da hora Véio Ó Aquela farmzinha Subterrânea lá Do top Lembra Ah Igualzinha do top Que legal Só que agora Como eu aprendi A fazer ela Tipo Realmente aprendi Eu não decorei Eu aprendi Eu fui lá E adaptei Um montão de coisa Que eu não gostava nela Melhorei Blá 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 Então tipo Cara Da hora demais Né Nossa cara E essa farm Pelo que eu lembro Do top Ela gera muito ferro Né cara O Hars É o seguinte mano Essa é a farm de ferro E tanto você Quanto qualquer um da irmandade Pode vir e pegar ferro A vontade Fechou cara Não precisa nem pedir Só pegar que é nosso Fechou Caramba cara Agora sim Agora eu senti firmeza Pode pegar mesmo Pode pegar Até por causa Que ele foi resultado De uma hora Perto da farm Então a gente vai ter que jogar Fora bloco de ferro Nossa cara É se ela render a mesma coisa Do top Ele realmente tinha que jogar Eu lembro que você Tacava fogo no bloco de ferro Eu chegava todo dia Pegava três Pega aquele bloco de ferro E fogo Fogo Verdade cara Nossa não tinha o que fazer Não tinha mais onde Colocar bloco de ferro Mas tomara que continue assim Porque era bom né Era bom cara Nossa ainda bem Isso aqui vai ajudar bastante Porque tá bem difícil Viu LG Falar pro você viu Tá difícil demais É tá complicado Mas enfim ó Hars Tamo junto Obrigado aí pela sua avaliação Pela sua opinião Mano Fiquei muito feliz Tá bom LG construtores Tá virando pro builder Andou muito coroquinho Falou LG Mas enfim Brigadeiros da parte Mano Tô feliz pra caramba Gostado da farm Com a build e tudo mais E se você gostou desse vídeo Não esquece aí ó Desce aí ó Deixa o gostei Inscreve no canal Eu vejo vocês amanhã No próximo vídeo de humanidade E é isso É nóis Falou E Bye-bye 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 K